No ano de 2018, os produtores do Oeste Baiano conseguiram alcançar uma super safra de soja e isso colaborou para um momento muito importante para o mercado de comercialização. Eu converso com Angelita Elger, que é gerente comercial da Schmidt Agrícola, para me contar como foi o ano de 2018 para comercialização. Como foi dito, em 2018 nós realmente tivemos uma super safra de soja. Aqui na nossa propriedade foi a média de 71 sacas. Encerramos a colheita de soja na semana passada e a nossa expectativa de comercialização é a melhor possível. O mercado tem se abrindo agora para os novos preços e a gente está comercializando aos poucos e atingindo nossas metas. Falando do mercado de exportação, como tem sido feito a realização de negócios? No mercado de exportação, para a soja, a exportação é muito forte aqui no Oeste da Bahia. A maioria da nossa produção, os 80% da nossa produção vai para a exportação, principalmente para o mercado chinês. A questão do algodão, que a colheita se inicia agora no início de junho e tem a expectativa de 300 arrobas por hectare. A nossa produção, a comercialização vai tanto para o mercado interno como para a exportação. A nossa propriedade, Schmidt Agrícola, fazendo orquídeas, é localizada em Barreiras, na Bahia. Nosso escritório matriz é em Barreiras e a área comercial fica localizada em Luiz Eduardo, juntamente com a algodoeira. Eu conversei com um de Lida Elger, que é a gerente comercial da Schmidt Agrícola. Eu estou em Luiz Eduardo Magalhães, ali no Merladete, para o portal AgroLink.